O sujeito que matou o ex-marido da mulher, que a mulher tá com ele agora, por falta de pagamento de pensão alimentícia, eu não sei se ele vai se apresentar ou se ele se apresentou, a polícia do Guarujá, é bom ele se apresentar se ele se apresentou. Senão o Sucupira vai atrás, o Sucupira vai atrás. Pois não, Lucas Martins? Se apresentou, Datena, acabou de chegar a delegacia, tá lá em cima na sala do doutor Sucupira, e ele foi pedido à justiça, por enquanto não há resposta. Doutor, qual a situação jurídica neste momento? Ele vai ser ouvido agora, vai prestar depoimento, e se não houver prisão decretada, o senhor é obrigado a liberá-lo. Exatamente, boa tarde a todos. Nossas investigações nos levaram a descobrir que esse casal estava em São José dos Campos, na data de ontem, conseguimos contato com o advogado deles, e ficou acordado que eles iriam se apresentar espontaneamente aqui na sede da polícia do Guarujá. Eles estão agora lá em cima, no cartório, com certeza vão ser indiciados pelo crime de homicídio, e vamos aguardar a manifestação da justiça para que possamos prendê-los. Doutor, ele já adiantou alguma coisa? Deve responder as perguntas em depoimento? O que já foi adiantado? Segundo o advogado dele, ele vai usar o direito constitucional de permanecer calado, e só vai fazer as devidas explicações em juízo. Doutor, tudo se desenha para um crime premeditado? Ele planejou, porque eles saíram lá do Vale do Paraíba para vir até o Guarujá, e acabaram cometendo esse crime. Primeira pergunta, tudo se desenha para um crime premeditado? Acreditamos que sim. O motivo desse casal ter vindo aqui à cidade do Guarujá seria para pressionar a vítima. A alegação, motivo fútil, pedido de pensão alimentícia. Sabemos que existem duas formas, ou você paga amigavelmente, um acordo amigável, ou com decisão judicial. Foi uma emboscada, doutor? Olha, na descrição do boletim de ocorrência, um fato, atenção, com relação à ex-mulher dele. Houve uma discussão, testemunhas presenciaram essa discussão, e num determinado momento, a nossa investigada, que está aqui agora, ela pediu para que o filho do casal chamasse o atual companheiro, para que entrasse no interior da casa. Então, são detalhes que têm que ser bem explicados, mas nós trabalhamos com essa tese de um crime premeditado. Doutor, e a responsabilidade dela? Num primeiro momento, ele é apontado como indiciado? Ela também deve ser indiciada por homicídio, doutor? Olha, com relação à participação dela, nós estamos analisando justamente o porquê que ela chamou esse novo companheiro para entrar na residência da vítima. Se a discussão era entre os dois, com relação à pensão, ou com relação a qualquer motivo, né? O que não justifica essa tamanha brutalidade, esse crime horrível, e o que nos preocupou muito na frente de uma criança de 9 anos de idade. Esses dois filhos devem prestar depoimento? A gente sabe que é muito difícil colher o depoimento de crianças, adolescentes. Isso está previsto? Talvez seja necessário, doutor? É, acreditando que nesse momento não há essa necessidade, né? De chamar essa criança que provavelmente, aliás, com certeza, deve estar extremamente traumatizada. Mas nós temos as testemunhas, nós temos vizinhos dessa vítima que ouviram, primeiramente, toda a discussão entre esse ex-casal, né? Entre a vítima e a sua ex-mulher. Como também presenciaram a entrada do autor, a vítima sendo atingida no seu quintal, com dois disparos e ame de fogo. Então, assim, as investigações estão bem avançadas, são provas técnicas, e esperamos que a justiça, assim, nas próximas horas, defira a prisão temporária dele. Atena, na entrada aqui, ele não respondeu a nenhuma pergunta que eu fiz pra ele. Lá em cima, o advogado já adiantou que ele também não vai responder a nenhuma pergunta. e agora o doutor já fez o pedido... Não tem imagem dele batando o cara? Vamos aguardar. Não tem imagem dele batando o cara? Não tem imagem dele atirando o cara? Não tem imagem dele atirando? Do momento dos disparos, do momento dos disparos ali, não, mas já está muito claro que foi ele, né, doutor? Não tem a menor dúvida sobre o autor. Não, é o filho dele. Não, não tem. Inclusive, no próprio dia em que ocorreu esse homicídio, a polícia militar localizou a arma usada nesse crime... E o filho confirma, né, doutor? É, indiretamente, como eu disse anteriormente, né, não há a intenção nesse momento da polícia a ouvir que é uma criança de 9 anos de idade. É, mas o filho viu. Teria que ser uma escuta técnica, acompanhada de psicólogos e tal, mas não temos dúvida nenhuma que ele foi o autor dos disparos. Ele ia falando uma coisa importante aí. A balística da arma encontrada prova que o cara matou. Essa pergunta era importante. Nós interrompemos, eu interrompi, desculpa aí. Mas é importante confirmar isso que o senhor Pira que no mesmo dia foi encontrada a arma e a balística prova que saiu dali o tiro. Doutor, a arma foi encontrada, foi localizada ali. A balística vai provar, pode, com certeza, é possível comprovar que aquele projétil saiu daquela arma. É, excelente pergunta. É, como essa arma foi localizada no próprio dia em que ocorreu esse homicídio, ela já foi encaminhada para o Instituto de Criminalística e estamos aguardando os projéteis que vão ser retirados do corpo da vítima, que vão vir do IML de Santos, para que possamos fazer esse exame de confronto balístico. É, e a perícia é a mãe de todas as provas, já diria o nosso Lucas Martins, o avô da Liz. Se eu não falo da Liz, eu estou perdido. Se eu não falo da Liz.